E... E... Não podíamos de falar hoje esta canção, É imaginar um futuro incierto. Se não tivesse Deus, não há amor. Se não tivesse Deus, não haveria amor. Não haveria gozo para compartilhar, não existiria um legal amigo que brindaria paz em minha aflição. Mas eu sei que Deus existe e eu sei que Ele está aqui, reina hoje com seu poder, se eu sei que Ele vem por mim. Se não tivesse Deus, o amanheceria, não estaria o sol ao atardecer. Não poderia sentir uma brisa suave que me inspire paz e tranquilidade. Se não tivesse Deus, não haveria estrelas. Eu sei que Deus existe e eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele está aqui, reina hoje com seu poder. Se eu sei que Deus existe e eu sei que Ele está aqui, reina hoje com seu poder. Se eu sei que Deus existe e eu sei que Ele vem por mim. Ele virá, se eu sei, pronto virá por mim.